Olá a todos! Hoje nós iremos aprender mais uma técnica de pintura, tá? Vocês irão precisar de apontador, lápis de cor, cola e as casquinhas do lápis de cor. No caderno de arte, vocês irão criar um desenho da escolha de vocês. Aqui a professora tentou desenhar um porquinho, tá? Com as casquinhas do lápis, eu irei colar no corpo do porquinho. E com aquele pozinho do lápis, eu irei pintar a face do porquinho, tá? Tá? Então, depois que você colou no corpo, na parte que você quer do desenho, você vem com o pozinho do giz e vai colorir a parte que você... Do giz, não, do lápis, desculpa, com o do lápis de cor. Você vai colorir a parte que você não quer colar as casquinhas, tá bom? Essa é mais uma técnica de pintura. Lembrando que aqui onde você fez a colagem, fica com uma característica de alto relevo. E ao mesmo tempo, apresenta as cores da ponta do lápis. Então, tem que colar todo o corpo. Lembrando que você deixar uma parte do desenho pra você fazer a pintura com os pozinhos dos lápis que você vai apontando, tá bom? Então, aí é mais uma técnica. Então, essa aí vai ser a colagem e a pintura, tá ok?